O avacado está só esperando para dar o leite Beleza Vai ir, foi Vamos lá Vamos lá para você Deus abençoe drogo E outra coisa Aqui é o m2 Essa m1 É bola na regra Se bobear É a vaga que cai nela Beleza o leite Na hora Fala galera Do primo da pecore Estamos chegando aqui Com a galera boa de mexer Tudo bom, boa tarde Como você chama? Leandro Galvão do Couto, conhecido por velhinho O homem é bom de mexer Boa tarde Tudo bom? Como você chama? Você está dando um apoio para a turma Aí galera Um ano atrás veio gravar um vídeo com o Leandro Foi o primeiro vídeo que gravou no canal Eles estão voltando para fazer uma filmagem Graças a Deus nós estamos com saúde Estamos voltando com a vida A vida rapaz O vaca é seco Vocês estão gastando quanto de silo para tratar da vaca Aí por dia? Olha o Fábio você vai comer umas Quarenta latas Sessenta latas Por dia Por dia Você trata cedo ou tarde? Come trinta latas cedo e trinta tarde Quanta vaca? Está com trinta e cinco vaca Trinta e cinco vaca? É Dando leite tem Vinte e duas Depois entra mais três Vinte e cinco vaca dando leite Vinte e cinco vaca Dando leite Contando que nem trata de tudo Tem uma vaca da nossa Está lá naquela hora Lá nem trata de alá Nem puxa nem bagageiro Ah está tratando também Está desmamado é Secou Mas continua dando silo Continua dando silo A vaca da que está dando leite está aqui Que jeito está seca? Braba Se Deus não tiver dó de nós Não mandou uma chuva Eles estão mortos Não está em passo nenhum Não está em passo nenhum Estão secando as águas Não está indo rápido Tem que tratar Está na barra do trato Está na faixa de uns trezentos e sessenta litros por dia Então está bom de mexer então Graças a Deus Júliação com leite não sobe Ha 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 Está pagando preço esse mês aí Esse mês pagou dois e... O meu leite não passou Pagou dois e... Dois e quarenta e oito Dois e quarenta e oito Dois e quarenta e oito Agora a gente está zelando aí Vai ver se passa na qualidade Vai subir o leite Vai pagar dois e oitenta Aí ó Moleque já começou a puxar aí Vai encher o chão E graças a Deus aqui em casa É cheio de gente A rapaziada vem direto Ajuda aí graças a Deus Ajuda Graças a Deus Ah mas esse aí é o resultado teu Esse é muito bom de coração Eu puxei para o meu avô Pai da minha mãe Aí para você ver Lá na casa do meu avô Era cheio de gente Direto e reto Zé lá da turma Zé lá da turma Zé lá da turma O povo lá gostava de lá Eu não cheguei a conhecer ele certo Mas pelas informações do meu pai Que a minha mãe falava para mim Diz que ele era um homem muito bom Bom de mexer Bom Agradava o povão Era um homem Do coração bom Então o senhor puxou o pelo mesmo Que eu estava falando hoje Vai fazer um ano Um ano e dois meses Que eu comecei a gravar Foi o primeiro vídeo que eu gravei Foi aqui Foi Você abriu o porteiro Pode vir gravar o jeito que você quiser Aí e tal Não é? Verdade Aí essa semana eu falei para você que está aqui A gente tinha leite uma vaca lá Que o jeito que você falou Pode tirar três, quatro se você quiser É velho Pode levar três, quatro vacas aí para você tirar Antes de eu ver já mandou a vaca lá Já está a vaca lá Eu gosto de ajudar os outros É bom de mexer né Eu gosto de ajudar o próximo Eu vou falar para você Deus abençoe o Endrobo né Endrobo E outra coisa Aqui em casa todo mundo Que chega Saca vazia, cheia de leite Nunca mingou um litro Olha aí para você ver Divide mingou e aumenta É Todo mundo Tem dia de domingo Você tem que vir firmar nós aqui Tem dia de domingo Tem trinta, quarenta pessoas dentro do rancho Olha aí para você ver Comprou uma vacada dentro do Bar Amarelo Mas não deu certo A vacada é ardida Chegou gente aí Eu falei para você quebrou o rancho Ah não é acostumado com muita gente Ah rapaz A vaca deu um coxa em mim Fala quantas fãs de detalhe por ter Agora dos seis aí Tudo manso Costumou com porrola né Costumou A bolinha que está lá em casa minha Pode tirar leite de qualquer lado dela Ela nem mexe Olha aí você vê Mansou né Costumou com barulho Costumou com barulho né Costumou Tem vaca ardida Tem Olha uma celareta bonita Olha aí Você tem que ir lá firmar o nó Você está com quantas carretas aí guardadas Tem um monte de filo O meu primo lá em baixo eu tenho 60 carretas Ah você tem 60 carretas lá ainda Lá em baixo Aqui nesse silo que estão mexendo nele Tinha 58 carretas Tem mais um fechado lá Aquilo ali tem 60 carretas de trota Então você tem silo para tratar Tem Graças a Deus Se bem cá vai sobrar um resto ainda para o outro ano ainda Se bem cá Se abusar vai sobrar o lado de baixo Vai né E se eu achar um candidato eu vou vender Ah você vai vender Vou Se eu achar um candidato Vai vender aquilo que está pronto lá Só para não estar outro esse ano novo Já comprei o milho Já comprei o adubo Ah Aí que beleza Vamos esperando dar uma chuva Vamos começar para parar até É Hoje está quanto uma carreta de silo aqui Mais ou menos que a turma está vendendo aí Oi Estava vendendo 600 conto Virte Agora curtida eu tomei por fora Mas eu quero a milho e pouco nas minhas lá Vai nessa base aí mesmo A 60 carretas eu quero A 1.200 cada carreta 1.200 cada carreta Para comprar tudo Para levar o silo fechado Deita lá É porque se abrir depois Tem que ficar base aí né Não abre abre tem que terminar Aí não tem jeito desse cabo 60 carretas 1.200 dá o que Ah 60 mil já dá 60 mil É Vai dar é Vai dar para você plantar arroz de novo ou não? Dá Dá né Vai plantar arroz de novo Mas então Mas é bom ter comida né Porque igual Ninguém espera a seca Mas se a seca vem você tem comida né Ui a seca vem braba esse ano Que eu sei quando 30 vacas não tiver comida Está no arroz ainda Nossa senhora parecida Ah Lá no ar da serra lá Tem um godo lá 27 cabeças Se Deus não mandar uma chuvinha para nós Vai ser possível tirar de lá e vender Está acabando a arroz Não é possível Está acabando E nunca Eu estou com 37 anos Nunca fui lá na serra Nunca vi uma água correndo um pouquinho daquele jeito Mingou muito Mingou muito E meu tempo está diferenciado né Quando eu era moleque chovia Quando eu era molequinho De 12, 13 anos Eu acompanhava meu pai Chuvia de criar loto nas beiras da casa Tanto chovia né É de uns tempos para cá Eu não sei o que está acontecendo Está diminuindo a chuva Tá né Ó Deus Você tem dor de nós Aí ó Aí Esse aqui criou comigo Aí ó Desde moleque Ele tinha uns 3, 4 anos Ele veio para cá Está aí até hoje Gosto de ajudar Gosto Ontem é bom A gente tem fumaçado Dois cedo deu chuva esquerdo Mas não choveu nada né Eu também achei que ia bater água Eu até dormi até mais tarde Seca Seca É Eu não entendo Ô Aí você tira o leite cedo ou tarde? Cedo ou tarde Estou tirando cedo ou tarde De tarde está terminando que hora? Ah tem dia que é 8 Não começa o ano mais cedo Tem dia que começa 6 e meio 7 horas Ah não tem pressa Não tem hora Põe no tanque Põe no tanque E tem dia cedo que começa 7 e meio 8 horas Ah vai É tranquilo É que tem o tanque Não vai muito pressa Tranquilo Mas vocês ainda mexem com as tropas de dia Mestre Estudia para trás A gente está domando uma égua aí É Aí que beleza E a Silai vai Lá indo E a Silai você abriu ó Olha lá o que é bom nas feitas Com a chorrinha tocando barroca Olha lá Olha lá É Eu vou botar uma tarde bonita O Zeta dá uma lourinha lá Olha um com um beijo da boca Ai ai Lourinha morde o outro Aí ó Estão carregando aí o Ranchão de vaca Eu não vou levar a Zeta a mão Ó Eu vou dentro para o Zeta É uma lata para cada vaca? Tem vaca com duas porquê? Tem vaca com duas porquê? Tem vaca É uma lata para cada vaca ou não? Não tem vaca com uma Tem vaca com duas Depende da vaca Tem vaca com duas porquê? Tem vaca com duas porquê? Tem vaca com duas porquê? Ah Só a soja A soja A soja é a minhaca que tem para dar leite? É só o sujo Não quer nem a soja Não tem vaca com o sujo Aí você recorre tudo uma vez ou não? Recorre, fica três horas para trás só lá então você enche a cocheira aqui então? enche, já que não enche a cocheira cabe quantos aí? vinte e duas locas vinte e duas locas doze aqui e dez ali uuuh, então dá um ranchão mesmo dói comecei a tirar leite, eu tirava leite na mão, eu tinha 16 anos quando eu comecei a tirar leite com 16 anos? 16 anos, com 13 anos de idade eu ajudava meu tio lá ouvindo, tirar leite é, ajudava o liço, ajudava o liço, meu tio também foi pegando gosto, foi pegando gosto, aí com 16 anos o meu pai comprou uma vacada do homem ali, de salvador, de vizente sim, onde eu moro hoje aqui que não era nosso não, não é, tinha um prêmio graças a deus, aí meu pai comprou uma vacada de salvador e falou meu filho o negócio é o seguinte de hoje em diante e eu não vou mexer com leite, o leite que você tirar das vacas lá é teu, o dinheiro é teu, naquela época vendi o leite a quarenta centavos o litro pode cê ver? peguei e fiz um currazinho de arame lá, tirei o leite, aí meu pai vendeu as vacas, aí os meus tio deram a mãozinha pra mim, cada um deu uma bezerra pra mim, eu peguei e deixei virar no vídeo, aí foi o meu retiro meu e essa vacada que cê tirou o leite deixou lucro pra cê lá? deixou, deixou lucro aí cê gostou lá, parece que é bom? não, deixou lucro, o dinheirinho de leite é sagrado dinheirinho aí, cê vê o currá cheio de bezerro aí ó graças a deus, tem fartura né? tem fartura, dá pra tratar da família e tá bom falar que dá dinheirada leite, não dá não, sobra bem sim, mas tem bastante gosto agora fica caro, o custo do leite é muito caro, pra produzir o leite né? é, o custo do leite é muito caro, pra produzir é caro é verdade mesmo, não é baratinho não, é ó, essa vacada tudo aí come um saco e meio de só, é cedo e um saco e meio de só, é tarde cento e cinquenta reais o saco? é, cento e cinquenta e cê vai cê vai receber o leite de vinte sovinhos abaixo é, é complicado é, é complicado é, é caro né? é, a porcada hein Gabriel? tem porcada também? eu matei um porcadinho e deu dez arroba, agora cê comprou outro, é aquela cor que tá na lata lá, é do porco comi um pãozinho gostoso lá, deu dez um pouco pra minha família, aí ó, é ó, a porcada que eu comprei ó, mas tá na leitada bonita, parecendo, aquela tá parecendo catetinha, ó, ó, ó ah, mas tá bonitinha, tá bonitinha, mas tão magra, faz quanto tempo chegou aí? ah, faz uns dez dias, essa pretinha aqui não é minha não, é do meu amigo Pitoco, essa aqui ó ah, essa aí não, quero muito bem o Pitoco também, ó, quero aqui o mantinho, ó, e aquela granona lá? aquela granona é macho, macho, ai macho, ua, veio tudo junto ou cada um veio de um lado? não, esse, esse aqui o Pitoco trouxe lá do Cristóvão, aqueles dois maiores foram de Dito Zico vem cá comprando leilão, e os outros, e os outros cinco pequenininhos e o painel e o padrinho Zé de Aronso ah, tudo é vindo, gostei de porco, e eu só, e eu comi só na gordura de porco só na gordura de porco? só na gordura de porco só na gordura de porco ah, moleque, ela trata do dobezerrado também? trata, dobezerrado, trata de tudo, é ó dá silo pra isso dá silo ê, que coisa boa aí ó, tá até com um tanto de cangue aqui, a cor chica não, tem, tem mais nada do dobezerrado aí tem uma boiadinha também? eu tinha uma boiadinha, eu vendi aí ah, agora você tá sem boiado agora não, tô ajeitando o amor, hein ajeitando tá aqui o Nutt, de ontem, de tarde ou de cedo vem ó ô, o montancão tá cheio aí, pai é mas vai caber a cor tarde? uai, capaz de não cobre, se não cober e aí? tem que dar um jeito de ligar pro nosso amigo Jarvis, co aí, aí busca busca esse aqui eu vejo de ontem, de tarde ou de cedo é é ah, só o janhado tá aí, ó tá carregado imensoe ô, quando você assenta, sai que só é pro mês pagou o avocado ô, mas o avocado aí, ó o avocado tá só esperando pra dar o leitinho aí, beleza o bairro foi, o lambariro foi lá buscar o os cabos errados quase jogou o o zé de costa com a roda aí, ó o boizão de cela, monta nele, zé um par de rabos errados, rapaz agora você sortou o avocado pra baixo agora o bairro zerrado vai comer um cilindro, ó nossa senhora, fechou o porteiro ó, o porteiro passou direto aí o louco, o lancho, ó aí, nossa essa pretinha aí, meia boa pra leite, né não, mano o ataque tá cojado ei, coitado a vinte horas de boa ah, vai ai, eu não bateu pelo amor de Deus, eu sei que tá no rodo hoje o 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 Graças a Deus, nem uma boa fala com você, meu amigo. Não, vou deixar. Vou vir aqui. Que jeito? Vou deixar e não vou vir. Não, não vem, rapaz. Não, está aqui. Vem cá para você ver. João, eu estou mais fundo. Eu estou fechando. Mas eu aqui já não posso ver. Aqui, 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 aqui. Boa também, né? E a vacuna está firme ainda aí. E ela é boa de leite? Boa. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Aqui é de uma chocórdia. Olha. Que rosto que é essa vaca? Essa vaca tem sangue de juros daí, não? É, né? Isso aí vai só distribuindo a corda. Essa aí tinha sem amarrar. Essa aí tinha sem amarrar. Olha. Olha. Molinha, velho. Molinha, velho. Que rosto que é essa aí? Essa é o adeus. Olha. Olha que vaca manda boa aqui também, ó. Essa aí, ó. Olha que coisa chique. Hã? É boa de leite ou não? Boa. Que ela com mojo também, azeite não manda nada, né? Não. Azeite e mojo é grande, mas não dá muito leite de nada, né? Sim. Mas aquela aí tá com cara que é boa. É boa mesmo ou não? Boa. Azeite é boa no padrão dessa aí, ó. Dessa aqui. Tudo boa de leite. É. Já fez muito mojo, mas azeite dá muito leite e dá pouco leite. Azeite não dá muito leite de nada. É. Mas tá criado as vacona, né? Tá criado. Tudo vacona meio tílilandês, né? É, ladeiro. Ó, a vaca dessa aqui hoje pra comprar hoje aqui tá na parte de quanto preço mais ou menos. 7 mil 7 mil E ela está dando quanto hoje aqui no Corrado 6 Olha Ela está dando quanto a lei Ela dá 25 Tá louco Tá bastante lei então Dando mais de 30 litros Então Essa aí é mole na regra O louco Se bobear vai que cai dela Deixa o leite Na hora Olha lá Essa é mole Boa É um mole daí Olha o textor de moio Olha o que eu gravei um vídeo dessa vaca lá Quando eu gravei lá Gravei lá na genaína Ah essa foi do Corrado Diz o genaína que foi Ah então não gravou Molinha Boa vaca E aquela mojuda lá dá bastante leite mesmo ou não? Ah duas vacas preadas lá Olha lá pingando leite Olha lá Tem remédio não fez de não lá pingando leite Essas duas vacas aquecidas elas dão um latão de 35 mil Então é só um boi de leite mesmo Boa Essa folha já na genaína põe aí dessa semana Essa aqui também foi? Essa Essa vaca que tá mojando a folha foi A pintada foi Ah tudo é lá Foi Pagou quanto na vaca dessa aí hoje? Sete mil do dado Sete mil Tá dando com as itas Essas As duas vacas A que eu comprei dela é a minha Que era minha Aí tá dando muito esse curso Quanto é um jeito aqui eu cedo Cedo De tarde eu não me digo Não sei quanto Essa aqui eu comprei dela outra vez já Foi de quem? É boa também ou não? Boa Mas ela tem bastante vaca dela aí Essa que foi de perto Essa que foi de perto Foi três vacas de perto Tá com um gadão bom aí ó Ah já tá no ramo Gadão meio preto meio pintado né Tá no ramo tem que ir O trato com a vaca ruim Com a vaca também né 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 Então se já vai zelar Gera de mercadoria boa É Aí já dá uma produção melhor né É Mas tá padronizado O rancho tá preto Olha você viu Olha só a vaca preta Olha A vaca boa aí amor Graças a Deus Preto e branco Tá bonita a vacada Tá bonita a vacada Olha aí você vê A vaca não deu que você nem marrava Já pusei uma ordem nela Já deixou Desceu um leite rápido Tá bom Eu tô pra aí mesmo né É vem cá Olha lá Tá bom, Lavi? Boa de leite também, Lavi? Quando tu tem um sangue irlandês, entende não? Tá bom, Lavi? Dá bastante leite Meu irmão tirou o leite das duas vacas, separado das duas Pra nós ver Cedo eu falo, cedo eu fui Deu até uns 25 25 E essa canaiada aí? Essa canaiada é uma canaiada resguta agora Ahn Acabou que você quer comprar uma vaca de leite, que que tem Goiás na hora de comprar a vaca Tem que olhar a raça dela, né? Tem que saber de raça que é Essa aqui é uma vaca leiteira Tem um padrão de leite Tem um padrão de leite É para leite mesmo, é de mala mais loca, né? As mala mais loca Aqui o padrão de leite Aqui, essa aqui Aqui, essa Essa aqui é venena Ahn entendi hoje um gado que passa e vai tratar um pouco qual que é a mais indicada aí pra isso tem o sangue holandês mas não pode ser puro não, muito ou menos dá certo não não tem um pesamento bom hoje uma vaca pra você pôr no currar pra falar que ele é bom leite já tem que dar com azito aí tem que dar uns 20 litros uns 20 litros é uma vaca boa boa, boa já é uma vaca boa daí fala 20 litros e duas tiradas agora uma vaca de 100, 100 litros aí não acontece nem colocado aí já é pouco daí é pouco daí é já comendo tanto é mesmo tanto então tem que saber olhar na hora de procurar tem que saber a raça aí você vem aqui aí você vem aqui aí 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 O que é tamanho de roca? A roca vai estar nesse tamanho Está dando bem leite A roca não ganha tudo disso, mas vai estar dando 25 25 Um rasão bonito de vaca Agora a tropa está aí Ficou duas para trás Aí a cavalada Farela? Farela? Farela tudo que... Todo dia come uma caneca dessa aqui Vai me olhando Vai me olhando Se você estiver com o guarda Você está cegado o guarda Você tira o leite e tem uma produção boa É abençoado É abençoado por Deus O guarda tudo a vida O guarda também é abençoado por Deus também Está no mundo é abençoado por Deus É, né? Nossa, ele não é nada Aí, ó Vai estar na regra do cavalada aí É ser que está e coma Uma caneca da unha só abrindo Uma caneca da unha só Uma caneca da unha só É, né? Olha essa vaca Olha essa vaca Olha essa vaca Olha essa vaca Um sarque, sarque Três, três dias Será uma... Fim ou cura O reposão está aí, né? Coloquemos um... Uma vaca O que é que é que é que é que é O que é que é que é que é? Um alem... Aí, ó O gadão custa meio... Sangão de landês é bom de leite, hein? Essa aí vai dar um quilo de leite Caso de tirada Ah, entendi Por que será? Só que faz mais tempo? Mais tempo Fica mais tempo sem dar leite Mais tempo Então cedo, ela não vai dar a quantia certa De cedo, de tarde De tarde, de tarde De cedo, dá mais Eita, mais animou Essa cozinha nova, Zé, velho Ah, já faz de novo É, dá um leitinho pra cansada Gosta? Gosta Serviço, ó serviço Tirando leite direto na boca Ah, ele vai tropear mesmo Ué, se tem visto na cabeça Ai, do que não mata Tomou a casa aqui, mamou na tenta da vaca Epa Mamou na vaca mesmo? Saiu o leitinho, não? Uh Ai Quentinho Quentinho, roda a mula Cansado de artilha Ai, ai Esquentou, mas esquentou Eu e eu e o Cavalui com a vacada dessa Eu e o Cavalui com a vacada dessa Eu e o Cavalui tirei leite Há 10 horas da noite Comecei de cabocla Esperou guardar a noite? Espera É Temos ali, vale a ar com calor Fiquei, queima um pouco, vale a paineira Fiquei, vamos esperar a hora passar Tem jeito, né? Despoi, depois fomos na passinha Pra lá, pra dar na casa Fizemos um grado de feijão Bem temperado A mãe arrumou pra nós lá Comimos bem Ai, a hora que nem estava desistindo De mexer com o leite A luz chegou Ai, tirou Aí, tirou Aí, o que tirar na mão Dá com a dar Ó, a vara não aceita mais É, o cara macho Já não gosta mais Capaz que a marca é mais macia que a mão, não é não? Ah, é Põe os quatro a mão É, né? E que é? Que é o que faz? E uma varia da luz Ó, cremão branco aí Beleza Beleza Ué Partura tá aí Eu agora Vou tirar a leite das duas vagas Pra nós ver quanto vai dar no Natal, né? Vamos ver se é só Se é só muja da leite também, né? Ah Boa Ó Ó aí Ó o latão tá vazio, ó O vaquinha é boa mesmo, hein? Vem cá, Leandro Cachinho, tirar uma foto Tô aqui perto da vaca Pra pôr na capa do vídeo Ó aí, ó Você gosta de mexer com o ramo do leite? Ah, gosta de ar leite? Ah, se gostar é mais fácil, né? Mais fácil. Ah, não mexe, né? Ah, se não gostar, irmão. Leandro também gosta. Eu, eu falando aqui, eu gosto também, não gosto. Gosta também mexer do lado. Gosto, gosto. Mandou, pode me dar um carro zero também. Fala velho, eu vou te dar um carro zero, seu policial velhinho. Eu prefiro não gravar uma charrette. Gosta, vai te gravar uma charrette. Gosto, não se discute. Gosto de uma vacada, gosto de uma boiada. Faz quantos anos você tinha leite? Faz, comecei eu tinha 16, eu estou com 37. Faz quantos anos? Faz 11 anos. Não, 20. 20 anos? 20 anos. Não, você está com 37, começou com 16. 21 anos. 21 anos que eu tiro leite. 20 anos. 20 anos. 20 anos. Aqui vai fazer 12 anos que eu estou morando aqui, ó. Eu e o meu pai compreendo aqui. Faz 12 anos que eu estou morando aqui. Graças a Deus, no plano da minha vida, não. Tenho uma família excelente e boa. Primeiramente, Deus. Família minha, graças a Deus, não dá dor de cabeça. É uma família boa. Então, estamos tocando a vida. Quer bem todo mundo. Não sou inimigo de ninguém. Não leva a ligar com alguns. Cada um na turma, eu na mente. Eu pego só. E vamos tocar na vida. Aí que beleza. Eu gosto da vida sempre. Eu nasci sempre. Enquanto tudo chega eu nasci. Claro. Eu sou um cara simples. Se eu puder ajudar o outro do coração. Estou aí. Vale demais, né? Estou sempre. Eu não gosto. Cada um gosta de uma coisa. Tem gente que gosta de uma coisa. Cada um sabe da sua vida. Mas a vida é bem, né? Aonde tiver um povo sem, eu estou junto. É a cidade. A simplicidade, havia uma coisa juntos. Quem morre nesse mundo, gente. Ele não leva nada. Não leva nada. Não leva nada. Falaram pra vocês aí. Minha tia Vanda aqui. Minha mãe. Minha tia aqui do time. Meu tio Balai. Cadê eles? Estão tudo com Deus. Fé em Deus. Fé em Deus. Fé na tapa. Fazer o que? Fiquem pra trás. Quando� 곡ana euIm zumo. Eu gosto muito da letra. Num lá é que estia com um bicho pra cima. Peguei no rabo dela. Fui خair. Até oito anos. No teiro eu caí de posto. Cortei a cabeça. Deu dez pontos na minha cabeça. Graças a Deus. Estou aqui com saúde. Aqui é a imagem de nosso senhor. É aí o exame. Aí cortei a cabeça. Quando é velho não saiu. Quando é minha cabeça. Aí ó, tá vendo? Cortei a cabeça por 10 pontos Levou, tá louco Olha esse cachorro Nossa senhora Protejou Graças a Deus E tamo tocando a vida E o avacado tá aí Uma época vem de avacado e meio tudo Fiquei sem ninguém Mas não aguentou ficar sem tia leite? Não, vem de avacado e tomou uma da terra Ah Vem de avacado e meu pai interrompou Comprei uma terra lá na seca Vem de avacado e o meu pai interrompou Comprei uma terra lá na seca Aí ó Agora Deus é bom demais As duas vacas Um latãozão Deus é bom demais É bom demais né Que Deus põe teu caminho ninguém tira Verdade mesmo Graças a Deus tomou mesmo pro juízo Mas não cai fardo pra mim não graças a Deus É É O nome da pessoa tudo Perdeu o nome acabou Acabou tudo ai né É Mas é bonito de ver vocês ai na lida É bom demais É De graças a Deus Não pode ter que ver a saúde Não é Isso daí tá maluco E a porteira tá aberta ai na sorte de Deus Na porteira aberta por Deus E tem a porteira uns amigos Vão não gosta de carregar De vez em quando é canga boiada Gostoso né Sai vamos pra festa Pupa Santa Rita Fumpa com os dentes Fumpa com o anhal Só não fui lá pro Espírito Santo Dourado É mais longe Fiquei sentindo de não ir lá Eu tava com a cabeça cortada E não tinha uma pão novinha Mas as coisas mais simples É a melhor coisa do mundo É Sai tão parceiro Homem 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 pega uma casinha E é a melhor coisa do mundo Que é homem que faz ela Que é uma corte de boa de boa Aí é bom Toma com a corte Isso ai que é mil dia a vinho É isso ai mesmo Na cidade Gostoso demais Bonita o que você falando É isso ai galera Pena Peguada Eu agradeço a vocês Deixando ela fazer a filmagem hoje O primeiro vídeo que nós gravamos foi aqui Eu tamo cortando depois de um ano ai O pega tá mais mió ainda do que tava Graças a Deus E o Pedro vai ser a mioda daqui uns anos, não é como o meu primo, mas meus ovos, o menino da pecuária, ele dá uma vacada para ele tirar o leite, vamos tirar o leite, vamos tomar o rancho, já está dando um apoio aí para arrumar a vaca lá, é bom demais né, não, olha, você tem vaca aí lá, para levar umas duas, três, quatro, cinco, olha para vocês, dá conta, lá para dentro do rio ali, dá um grão, um pouquinho, tem dezessete vaca lá, olha para vocês, dá conta, dá conta do homem, galera do primo da pecuária, vocês deixem um like para nós ir, um comentário para nós, hein, Nenã Maria, obrigado a vocês aí, viu, pessoal, muito bom de lida, deixa nós gravar aí, sempre que nós quer gravar, muito bom, aí o Zé aí, o ajudante de vocês, aí o Zé, obrigado aí, viu Zé, Deus abençoe aí, viu Zé, parabéns aí, trabalho de vocês aí, trabalho muito bom, viu, galera, deixa o like, comenta aí para nós, e até o próximo vídeo, Deus quiser, olha que uma cara boa aí, aí ó, ele está assistindo nós aí, um forte abraço,